Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bora novamente aqui nesse canal falar sobre fusão Natura Avon. Gente, prometi pra vocês que assim que eu tivesse mais novidades, né, o assunto voltaria no canal e tá sendo assim praticamente todo dia alguma coisa diferente acontecendo, né? Soube, né, ontem, né, não tinha essa informação até então, não foi dito em nenhum guia. Nenhum aviso aqui do meu setor, então fui pega de surpresa, assim como mais colegas também, né? Aqui no meu setor nós entraríamos no ciclo 15 da Avon já há alguns dias, né? Fechou a minha campanha 19, então pensei, agora entrarei no ciclo 15 da fusão Natura Avon. Só achei, gente, isso, né, na minha cabeça aí de todos aqui do setor e de mais colegas aí de outros setores também, né? Todo mundo pensou isso, mas pensamos errado, gente, porque a Natura, né, pelo que eu vi lá, né, nesse novo aplicativo e também no site Minha Consultoria, só poderemos entrar, né, no ciclo 15 da Avon após aí a Natura acabar o ciclo 14 dela. Então, como aqui no meu setor o ciclo 14 da Natura vai até setembro, então somente em setembro eu vou conseguir ver lá o site Minha Consultoria com produtos da Avon. E mesmo assim, gente, mesmo lá em setembro eu vou ter que esperar o ciclo todinho, gente, o ciclo 15 todinho até conseguir enviar o pedido, o pedido ser faturado e chegar aqui na minha casa. Isso porque, como a gente viu lá no guia, né, a Avon não tem mais o peça já há muito tempo, só a Natura pode ser feito os pedidos todos os dias, a Avon não, né, tem que esperar aí o fim do ciclo pra ser faturado, enviar o pedido e chegar na nossa casa. Então, gente, o ciclo 15 da Avon, né, que eu estaria no ciclo 15, é como se hoje eu não estivesse porque o site não está liberado nem pra salvar o pedido lá do ciclo 15 lá no site da Natura. Hoje na Natura eu estou no ciclo 14, então todo mundo que está no ciclo 14 tem que esperar o ciclo 14 terminar pra conseguir ver produtos da Avon lá no site Minha Consultoria ou no aplicativo Minha Consultoria, gente. E o que é que eu estou achando, gente, de tudo isso? Eu estou achando bem ruim, gente, porque são mais dias, né, eu vou ter que esperar aí entrar o ciclo 15 da Natura que só começa em setembro, esperar esse ciclo todinho, né, vários dias aí de ciclo pra no fim do ciclo 15 aí sim conseguir fazer o pedido da Avon e o pedido faturar e chegar na minha casa. Então pensa, vai entrar no ciclo 15? Eu ainda não vou conseguir enviar o pedido da Avon, vou ter que esperar terminar o ciclo 15 pra enviar o pedido. Gente, isso é muito tempo e muita coisa pode acontecer aí nesse ciclo 15 com base em todo esse tempo, né, porque tem muitos setores que já estão no ciclo 15. Eu acompanho os grupos, né, gente, muitos grupos aí de revendedores, tem pessoas que já estão no ciclo 15, já fizeram 3, 4 pedidos da Natura, já fizeram 3, 4, 5 pedidos da Avon, estão deixando lá salvo, né, no site. E, gente, eu fico imaginando assim, vai ter o pedido pra todo mundo, vai ter os produtos pra todo mundo, todo mundo vai conseguir fazer pedido e garantir aí as ofertas, né, as ofertas de revendedor, as ofertas do site, as ofertas de revistas, lançamentos, né, o Luna Ilumina, por exemplo. Gente, tá bem difícil, né, tá bem complicado. E aí, gente, com toda essa confusão, confusão realmente, eu acho que vocês me entendem aí o que é que é essa confusão que eu tô falando, eu tô falando, fui atrás lá da minha gerente de setor pra saber o que é que tava acontecendo, né, eu não tinha lido nada a respeito disso, né, pra mim, terminando aí a campanha 19, eu já estaria no ciclo 15 até da Avon, né, não precisaria acompanhar aí o setor da Natura aqui da minha região, que está no ciclo 14, achei que acompanharia ali tudo junto, tudo redondinho, pelo visto não, né, fui atrás lá da minha gerente de setor da Avon, porque eu não tenho mais líder, né, por conta dos desligamentos também, e pra minha surpresa, a minha gerente de setor falou pra eu aguardar aí alguma líder me chamar ou outra gerente de setor, porque ela já tinha sido desligada, gente. Então, fica essa situação bem chata, né, a gente não sabe aí pra quem que a gente se reporta, né, em relação aos problemas que a gente tá tendo, né, as representantes, né, consultoras agora, não tem, né, praticamente onde tirar as dúvidas, tá tudo muito bagunçado, eu sei que toda mudança é assim, né, um pouco bagunçado, e a gente tem que ter aí uma paciência, até com as líderes, viu, gente, elas também estão perdidas nesse momento, né, também tá tendo muita dúvida, é tudo muito novo, então vamos ter um pouquinho de paciência, porém, eu imaginei que seria assim, mas não exatamente assim como as coisas estão acontecendo. Eu acho que tá deixando muito a desejar, né, tá muito bagunçado, muita falta de informação, né, por mais que eles tenham feito o guia, nem tudo ali no guia tava exatamente como tá acontecendo agora, e a gente só sabe realmente as coisas, né, conforme a gente vai ali, é, passando os dias. Então, assim, gente, eu acho que no caso, né, tá acontecendo muitas coisas que não tá lá no guia, né, muitas coisas têm pego a gente de surpresa, o consultor, ele tá perdido, as pessoas, né, que estão à frente disso, que são as líderes, né, que são as gerentes de setor, elas também estão no meio dessa confusão toda, então a gente tem que ter um pouco de paciência, eu sei, realmente, a gente tem que ter paciência, mas tem coisas que, assim, era desnecessário, né, as campanhas poderiam muito bem acompanhar uma com a outra pra não dar essa confusão toda, né, deixar todo mundo perdido, né, sem planejamento, porque a gente que revende faz um planejamento de vendas, né, faz a venda para o cliente e avisa uma data aproximada, por mais que esteja acontecendo as mudanças, eu avisei uma data aproximada que chegaria a minha caixa da Avon, com base em todas essas doideiras aí que tá acontecendo, provavelmente minha caixa não vai chegar, vai chegar bem depois, né, só lá pro meio de setembro, mais ou menos isso, e isso, gente, atrapalha muito as vendas, a gente deixa de ganhar, a gente deixa de vender, deixa de ter credibilidade aí com os nossos clientes, né, por exemplo, clientes que viajam, que precisam do produto pra tal data, né. Todas as informações, gente, do ciclo 15 da Avon, eu não consegui com a minha gerente, ela mandou essa mensagem aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá, e até o momento ninguém entrou em contato comigo, ela falou que alguma líder ou gerente entraria em contato comigo, mas até agora ninguém entrou em contato, né, tudo que eu sei foi através dos grupos, né, que eu participo de pessoas que estão passando pela mesma situação que eu, né, terminou aí a campanha 19 da Avon, passou para o ciclo 15 da Natura, né, na esperança ali de fazer os pedidos do ciclo 15, não está conseguindo, o site não está liberado, nem para ver os produtos da Avon, né, no meu caso, porque eu estou no ciclo 14 da Natura, e terei que esperar terminar o ciclo 14 da Natura, para só, então, fazer os pedidos da Avon, assim que terminar o ciclo 15 da Natura. Eu espero que vocês tenham entendido aí o raciocínio, gente, não está fácil, né, eu seria bem hipócrita se eu chegasse aqui e falasse para vocês, nossa, gente, está tudo redondinho, está super fácil, está super gostoso, né, está super de boa nessa nova fusão. Por enquanto, aqui no meu setor, não, né, talvez nas pessoas que já estão no ciclo 15 da Natura, esteja mais tranquilo, né, mas como eu falei para vocês, talvez as campanhas, os ciclos, né, são diferentes em diferentes regiões do país, isso atrapalha demais, né, nem tudo é só notícia ruim, gente, tem coisa boa também, né, eu tenho colegas, né, através dos grupos de revendedores que eu participo, que já estão no ciclo 15, já receberam caixas, né, do ciclo 15, o que é que eles me falaram? Que o aplicativo está maravilhoso, gente, está bem bonito, você aí, quando entrar no ciclo 15, aproveite, gente, para navegar bastante ali entre as guias, porque tem muitas informações, tem muita coisa boa lá, né, que vai ajudar nas nossas vendas, tem até, gente, eu fiquei sabendo que tem até opção, né, que enquanto a gente está navegando ali, tem opção de colocar alguns produtos da Natura na caixa da Avon, e alguns produtos da Avon na caixa da Natura, enquanto a gente navega, tem aí essa opção, não é uma opção que dá para colocar ali todos os produtos do catálogo, gente, é só alguns produtos que a gente tem essa opção de colocar ali na caixa, para estar conhecendo, né, você que não conhece alguma das marcas, para estar conhecendo melhor, para estar oferecendo, né, também, de repente, algum desses produtos para os clientes, né, então, isso eu achei bem válido, bem legal, eu espero que essa fusão, né, de todos, realmente, todos os produtos aconteçam o mais rápido possível, eu acho que isso vai facilitar muito, né, as nossas vendas, que isso não demore, né, para acontecer, se acontecer, assim, antes do Natal, eu acho que ajudaria muito, gente, ficaria top, 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 se essa fusão dos produtos na mesma caixa acontecesse aí antes do Natal, eu acho que ajudaria muito, muito mesmo, eu acho que todo mundo ficaria feliz com isso, e outra coisa, gente, que eu acharia bem justo, quem sou eu para falar, mas comentem aí o que é que você acha, eu acho muito justo, gente, que os ciclos sejam nacionais, todo mundo ali na mesma campanha, podendo ter oportunidade de pegar os mesmos produtos ao mesmo tempo, gente, porque é uma história de um está numa campanha, o outro está na outra, né, eu consegui pegar, eu não consegui, e a falta de produtos é muito grande, gente, isso das duas marcas, eu acho que os ciclos sendo juntos, ajudaria muito, muito mesmo, e seria muito mais justo, gente, eu, por exemplo, na campanha 15, não sei se eu vou conseguir pegar todos os produtos aí, que eu vendi, todos os produtos que eu quero comprar, para a pronta entrega, principalmente esses produtos em oferta, gente, são os primeiros que somem ali, a gente não consegue pegar, então eu acho que seria muito mais justo, muito mesmo, as campanhas, os ciclos serem nacionais, todo mundo ali com a mesma revista, não é nada impossível não de fazer, hoje em dia tem várias marcas que trabalham dessa forma, a Abelha Rainha, por exemplo, tem vários distribuidores aí, pelo Brasil afora, no mais é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aí na medida do possível, vocês sabem, que aqui no canal eu sou muito transparente, se o negócio está dando certo, eu venho e falo, se o negócio está dando errado, eu venho e também falo, eu acho que a fusão Natura Avon, tem tudo para dar certo, mas eu acho que tem muitas coisas ainda, para serem acertadas, para agradar aí todos nós, que somos consultores agora das duas marcas, eu estou bem preocupada aí com o ciclo 15, se vai sobrar aí produtos, se vai dar falta aí de produtos, com base aí nessa demora, para entrar no ciclo, e fechar o pedido, e chegar a caixa, então eu estou realmente bem preocupada com isso, acho que, por isso que ajudaria aí as campanhas serem únicas, para o Brasil todo, é claro que isso não depende nem um pouco de mim, só estou dando aqui a minha opinião, comentem aí nesse vídeo, o que é que vocês acham a respeito do assunto, no mais, por enquanto é isso gente, mas eu volto aqui a qualquer momento, com o mesmo assunto, Natura Avon Fusão, assim que aparecer aí novos assuntos, novas coisas aí, mas no mais é isso, vamos ter aí paciência, e tamo junto, um beijo grande da Cris.